Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu resolvi dividir aqui com vocês 50 modelos de vestidos de noiva, pra que você possa se inspirar pra escolher o seu, né? Seu, da sua amiga, da sua filha, da sua própria noiva, pra mandar o vídeo, quem sabe, né? É um momento bonito, o casamento, e é o sonho de muitas mulheres, né, se casar com o seu vestido bem escolhido, né? Um vestido que deixe ali à vontade, porque queira ou não queira, vamos falar a verdade, nesse dia é a noiva, que me desculpe todo mundo, mas a noiva é o centro das atenções, né? Então, aqui é a sugestão, que eu achei bonitos esses vestidos, né, e tem uma variedade. E eu fiz, como eu gosto de fazer de costume, colocar a numeração em cada um deles, porque às vezes você quer passar pra uma amiga, pra uma filha, pra alguém que você sabe que tá procurando o vestido aí pra casamento, e aí é mais fácil pra falar que número que você achou bonito, tá bom? Então, era isso só por hoje, aproveite aí os modelos, tá? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!